Hora do recado do telespectador da Tempo de Ler, aqui a mensagem da turminha. Paz, meu amigo Nicómedes! Hoje é o aniversário de minha esposa Eliane Santiago. Manda um abraço pra ela, Jesus abençoe. Eber Santiago! É o pastorzão da Sônia, pastorzão do Saulo Bernardo da MG Record. O homem tá apaixonado aí, ó. Ô, parabéns pra ela. Bate parabéns pra ela aí, Lamoni. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de... É big, é big. Aí ela aí, Eliane Santiago, um beijo pra ela. Um beijo pra Sônia, Eber Santiago. Dá tempo pra mais uma? Puxa! Boa tarde, Nico e equipe do BG. Ó, passando pra desejar uma semana abençoada para vocês. Nando Ornelas está flotando e minha amiga Nandinha. Um beijo, Nandinha, te amo. Manda essa foto pra mim, G.A., que eu quero postar essa foto.